Mas Daniel, quero tratar de um assunto contigo, que quando vi a notícia eu fiquei impressionado, mais uma vez, né? Com relação a criminosos que estão utilizando vans falsas, tentando se passar pelas vans da FedEx, para, o verbo é esse, contrabandear migrantes que cruzam a fronteira entre os Estados Unidos e o México. O verbo é contrabandear pessoas, é isso mesmo, Daniel? Contrabandear mesmo, Pitólio, é exatamente isso que tem acontecido. Eles passam com vans como se fossem vans registradas e o que a gente vê aí, falando nessa reportagem mais especificamente, são vans de grandes marcas, mas nós temos aqui, inclusive, caminhões que nós já noticiamos aqui e outras vans de outras marcas como se fossem exportadoras, que são empresas que trabalham aí justamente na fronteira, por causa do NAFTA, né? Nós temos aí a questão do livre comércio aí entre os países que fazem parte do NAFTA e eles acabam transitando ali com frequência. Essas pessoas colocam fundos falsos, os imigrantes vão deitados no fundo falso dessas vans e quando não tem uma fiscalização mais severa, infelizmente, eles acabam passando e entrando nos Estados Unidos ou morrendo ali, como a gente já viu, cozidos dentro dos caminhões. E revela mais uma vez a gravidade e a situação destes que ainda não entenderam que esse atalho não é o melhor caminho, Daniel. Com certeza esse atalho não é o melhor caminho, principalmente para quem tem filhos, eu tenho batido muito nessa tecla, como pai a gente acaba vendo bastante coisa e acaba se sensibilizando, isso acaba sendo um problema muito grande porque essas crianças muitas vezes são retiradas dos pais pelos traficantes ali e usadas tanto no tráfico de órgãos, como no tráfico de menores, como também na prostituição. Então, realmente não é um caminho que as pessoas devem sequer cogitar. Daniel, e nesse caso eu entendo que a palavra planejamento deve fazer parte da vida daqueles que almejam mudar, se mudar, enfim, estar nos Estados Unidos. A gente também tem uma outra informação importante, que é uma ação da Embaixada e dos Consulados aqui no Brasil que vão passar a abrir aos sábados para tentar diminuir filas, que chegam, por exemplo, em São Paulo, até 600 dias de fila. É importante que isso faça parte do planejamento, esse prazo, que pode ser diminuído em função dessa ação da Embaixada e Consulados por aqui, e ao mesmo tempo planejar custos que podem ser menores até do que esses investimentos nos coiotes, né, Daniel? Vamos separar por partes, né? Primeiro vamos falar do Consul David Hodge. Ele, na minha opinião, e algumas pessoas podem discordar disso, mas não é culpa dele esses atrasos, o Consul David Hodge, na minha opinião, é o melhor Consul que já esteve em São Paulo nos últimos 20 anos. E tiveram muitos outros excelentes, muitos outros bons, mas o trabalho do Consul David Hodge tem sido muito, muito, muito atuante e eu não me lembro, posso estar equivocado, mas eu não me lembro nenhum outro Consul tão próximo da comunidade brasileira como o David Hodge. Ele vem tentando fazer diversas coisas e tem diversas atuações aí, principalmente do Consulado Brasileiro, que obviamente acaba dependendo da Embaixada para ter algumas decisões, mas a gente vê que o Consulado de São Paulo tem se esforçado muito, principalmente nessa questão do atendimento. Então a gente vê aí, por clientes nossos, a gente vê muitos elogios ao Consulado de São Paulo, que está sob a batuta do David Hodge. Então isso é uma coisa importante a gente citar. Segunda questão aí que você perguntou, a abertura aos sábados vai resolver o problema? Definitivamente vai. Não vai resolver, mas vai melhorar. O que a gente tem que lembrar aí é que não é só mais a questão da pandemia, que fez com que atrasasse muitas inovações de vistos, novas análises e tudo mais. Nós temos aí um excesso de pessoas querendo literalmente fugir do Brasil. E elas querem tentar de qualquer jeito um visto de turismo para contar a historinha e entrar e ficar dentro dos Estados Unidos. E essas pessoas estão sendo barradas e honestamente precisam ser barradas, porque o intuito delas não é vir para os Estados Unidos para chegar e fazer turismo. Não, elas querem entrar com visto de turismo e entrou, elas, dane-se, elas vão ficar do jeito que elas querem. Isso não é planejamento, né? Então eu sugiro muito que essas pessoas revejam isso e é muito importante que os consulados façam esse papel de filtro, porque senão a gente acaba tendo um problema gigantesco aqui dentro. Este é Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional. Daniel, mais uma vez obrigado por estar conosco e até a próxima. Tchau, tchau.